Olá, meninas e meninos! No vídeo de hoje, eu vou tá fazendo esse lindo brinco em crochê, utilizando restos de linha Charme, na cor rosa, ficando essa gracinha de brinco. Vamos pra nossa lista de material? Vou tá utilizando o restinho da minha linha Charme, esse fechinho pra brinco, o alicate, a agulha que eu vou tá utilizando é da 1.25 milímetros, e esse porta-brinco. Eu paguei, se eu não me engano, em 50 desse, acho que foi R$2,00 ou R$2,50. Vamos iniciar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Ficando assim. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Dentro do nosso círculo, vamos fazer um ponto alto. ponto alto. Ficando assim. Vamos fazer 1, 2 correntinhas, e dentro do nosso círculo, vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Vamos fazer assim, até atingir um total de 6 bloquinhos desse. Igual o que fizemos aqui, ó, um total de 6 bloquinhos desse. Fiz minha 6 aqui, fiz 2 correntinhas, vamos pegar na primeira, segunda, na terceira, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Ficando assim. Vamos seguir agora aqui com um ponto baixíssimo. E aqui dentro do nosso espacinho, mais um pontinho. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, e agora vamos fazer nosso picô. Vamos subir 1, 2, 3. Vamos pegar aqui na terceira, e vamos fazer um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, e vamos pegar aqui na terceira, na primeira, né, e vamos fazer um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, e vamos pegar aqui na terceira, na primeira, né, e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer 1 correntinha de separação, e vamos para o nosso próximo espaço. Vamos seguir fazer 1 ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Pegamos na primeira, e vamos fazer um ponto baixíssimo. 1 ponto alto. 1, 2, 3. Vamos pegar na primeira correntinha, e 1 ponto baixíssimo. E mais 1 ponto alto no mesmo espacinho. 1 correntinha, e vamos seguir assim, né, em cada espacinho, até completar a nossa volta. Aí, já fiz aqui, ó, vou pegar na primeira, segunda, na terceira correntinha, e vou fazer um ponto baixíssimo. Ficando assim. Vou dar o meu nozinho. Aí, eu vou amarrar, arrematar o meu fiozinho aqui. Eu terminei aqui o nosso brinquinho, arrematei o meu fiozinho. Agora, eu vou tá pegando aquele brinquinho, e vou tá colocando bem aqui, ó. Colocando assim, ó. E vou tá dando um apertãozinho. Aí, o resultado fica assim, ó. Aí, eu coloco aqui nesse negocinho que eu comprei pra brinco, né, e o resultado ficou assim, ó. Eu achei que ficou muito bonitinho, muito lindo, né? Ainda feito com sobras, né, da linha Charme, que tinha sobrado já do nosso trabalho, da nossa brusa. Lembrando, pra quem não for inscrito, já aproveita e se inscreva no meu canal, ativa o sininho e curte o meu vídeo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. E aí, eu vou tá pegando a página. E aí, eu vou tá pegando aqui.